Pedro. É Pedro que tá ali. Calma. Como? Fala abaixo. Ele foi no banheiro fazer xixi. Ele foi fazer xixi. Fala pra mamãe. O que foi? Papai vai chegar. Papai vai chegar. Calma. Papai vai chegar. Cadê papai? Tala. Ah, para com isso. Eu tô na banheira. Quem? Eu tô na banheira. Não sei, filho. Eu tô na banheira. Eu tô na porta. Na porta? Não, não é na porta. Eu tô na banheira. Ele tá no banheiro. Não, eu tô na banheira. Eu tô na porta. Eu tô na batata. Eu tô na batata. Nós comemos batata. Não, eu não lembro. Não é? Eu tô na banheira. Não sei, amor. Não sei. Tá bom, dá um beijo na mamãe. Não. Não? Por que você tá puto? Irmão. Irmão? Eu tô na banheira. Mamão já vem. Eu tô na banheira. Mamão já vem. Vai. Ele foi fazer xixi. Tá, 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 tá. Ah, tá, gente. Ah, tá, nós. Nós. Ah, tá, os animais. Os animais. Tá, vou lá ligar os animais. Os animais. Tá. Dá um beijo na mamãe. Beijo. Beijo.